Uma vez aqui na tela de configuração do Anchor, vamos clicar na opção aqui, Go to Podcast Setup. Ele vai exibir uma versão resumida das configurações do seu podcast. Posso dizer que aqui estão as configurações iniciais do podcast. Então, você tem que colocar o nome que você quer dar ao seu podcast. Eu sugiro um nome fácil das pessoas digitarem, porque elas vão acabar pesquisando esse podcast em algum lugar. Também sugiro um nome curto, que seja fácil de soletrar, da pessoa ouvir e conseguir procurar. Então, é importante que você consiga fazer um nome simples para o seu podcast. A descrição também é importante. E você pode utilizar uma descrição até grande do seu podcast. Recomendo também que você utilize uma descrição clara, porque, por exemplo, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no próprio Spotify, eles também utilizam a descrição na busca. Então, se você vai fazer um podcast de um assunto específico ou que possui uma palavra específica, é importantíssimo. Se não conseguir colocar no título, coloque pelo menos na descrição essa palavra. E aqui você escolhe a categoria do seu podcast. Lembrando que você pode vir aqui posteriormente e mudar a categoria, mas é importante você escolher uma categoria e o idioma. É importantíssimo, porque todas as plataformas que listam podcasts, que exibem podcasts, eles acabam navegando por idioma. Então, se você marcar o idioma errado aqui, você pode acabar não sendo listado na loja correta. Ele tem suporte ao português do Brasil. Lembrando que tem que ficar esperto com o português de Portugal. Agora, se o seu podcast serve tanto para o português do Brasil, quanto para o português de Portugal, ou países africanos que também falam a língua portuguesa, você pode utilizar o português genérico. Mas, caso você queira realmente só o público brasileiro, é interessante você colocar o seu idioma como português do Brasil, porque no iTunes, no Google Podcasts, em todos os outros aplicativos que fazem diretório de podcast, eles vão acabar listando as pessoas por país. Então, preenchendo o nome, descrição, categoria e o idioma, você clica em continue e o Anchor vai pedir para você fazer um piloto de imagem da capa. A gente vai pular, por enquanto, a capa do podcast. Eu vou pôr a opção aqui de escolha um para mim. Ele vai escolher uma imagem aleatória. Eu vou continuar e ele vai fazer uma capinha automática para mim. Simplesmente porque eu tenho que ter uma capa do podcast. Depois, você pode escolher um software como o Canva, por exemplo, ou o Adobe Spark Post. Esses aplicativos que criam posts para redes sociais, grande parte deles já tem suporte, já possuem uma biblioteca grande de opções de capa de podcast. Então, feito isso, o Anchor já vai começar a distribuir o seu podcast. Lembrando que a distribuição só começa depois que você publicar o seu primeiro episódio. Então, até lá, você pode vir aqui, mudar a descrição, mudar a capa sem problema. Para poder fazer essa edição, você poder vir aqui e configurar a capa do seu podcast, basicamente, só você clicar aqui na tela, estamos no dashboard, né? Você clica na setinha aqui, você vai cair na tela de configurações gerais do Anchor. Aqui estão todas as configurações, né? Então, passado ali aquele assistente da tela inicial, toda vez que você for customizar o seu podcast, você vai fazer nessa tela onde tem todas as opções. Então, aqui eu tenho o nome do meu podcast, a descrição, que nós preenchemos no assistente. Aqui você pode trocar a capa do seu podcast. Eu recomendo que você invista um tempo na capa do seu podcast, porque é muito importante. É como se fosse um CD. A capa é importante. Muitas pessoas compram um podcast pela capa. Então, se o seu podcast é focado em você, se é você contando uma história, você contando uma notícia, pode ter uma foto sua ou pode ter uma foto do assunto. Mas, se você observar no iTunes, no Google, no Spotify, todos os podcasts têm uma capa muito bonita. Então, acessa lá o Canva, monta lá uma capa legal para o seu podcast, salva e publica aqui. É só você poder fazer o upload da imagem aqui no Anchor. Além disso, você tem que escolher o endereço da sua página no Anchor. Eu recomendo que você utilize o endereço e você nunca mais modifique isso. A não ser, é claro, que você renomeie seu podcast ou você mude de ideia futuramente. Mas esse endereço você vai compartilhar em redes sociais. Outras plataformas vão utilizar esse endereço como base para referenciar o seu podcast. Então, você não pode ficar mudando isso aqui com frequência. Só mesmo em casos muito especiais. E esse endereço vai ser a sua página do Anchor. Então, você vai compartilhar o seu podcast com os amigos. Você pode enviar esse endereço do Anchor. Aqui é importante que você coloque o endereço do seu site. Se você não quer investir agora em site e quer ter uma opção gratuita, você pode utilizar o Medium. Que é uma plataforma muito legal, muito simples de usar. E muita gente acaba utilizando o Medium em conjunto com o Anchor para poder publicar os podcasts. O seu nome e o seu e-mail. Além disso, você pode ainda utilizar as configurações avançadas do Anchor. Mas isso aqui fica para uma próxima aula. Mas preenchendo aqui o nome, a descrição, escolhendo a sua URL, que é muito importante. E colocando aqui o endereço do seu site, que pode ser um perfil de redes sociais, pode ser o seu Facebook, seu Twitter. Pode ser o seu site, do seu blog pessoal ou da sua empresa. Feito isso, você só clica em salvar. E o seu podcast está configurado. Obrigado. Um curso de Almeida.